Estamos aqui direto do Recanto Pedro Miguel, na 4ª Cavalgada da Saudade. Em primeiro lugar, quero agradecer o apoio do canal de Youtube Criador de Porcos. É isso. É isso? E dizer a todas as pessoas que acompanham esse canal que estamos aqui nos últimos preparativos para a grande cavalgada que vai ser amanhã. Convidamos Cachoeirinha e região para essa festa que é um mega evento. É uma festa que está, além do limite de Cachoeirinha, é a região, é Pernambuco que está vindo para essa festa. Esse ano, como vocês estão vendo aqui, estamos montando uma mega estrutura, uma estrutura para atender aquelas pessoas. No dia de ontem, foi abatido quatro bois para distribuir um churrasco juntamente com o Rio Quintinho. E estamos convidando mais uma vez aquelas pessoas de Cachoeirinha e região para que nós iremos colocar, se Deus nos permitir, Cachoeirinha em primeiro lugar nas cavalgadas do Nordeste, quem sabe do Brasil. Cachoeirinha é a terra do cor e do aço, é a terra que nós nascemos, nos criamos e temos esse sonho. Cachoeirinha, sempre elevar o nosso nome, o nome da nossa terra, o nome do povo de Cachoeirinha e principalmente o artesanato de Cachoeirinha. O artesão, ele vive aqui em nossa terra, da cela, dos arreios, que se assemelha com a cavalgada, porque a cavalgada é um passeio equestre, é um passeio que vai trazer para Cachoeirinha, muita gente de fora para conhecer o nosso produto, então estamos convidando todos os seguidores do canal que participem desse grande evento. Preço popular, a camisa individual é R$ 30,00, a casadinha R$ 50,00. Façam parte desse evento que vai ter Jorge de Altinho, vai ter Tocador Vale, Delbirubarro, Brasas do Forró e muitas e muitas atrações. Valeu? Bora, vaqueiro! Aqui está saindo aqui, a estrutura aqui, quando vai ser a parte da concentração aqui. Tem banheiro, banheiro químico aqui, e aqui vai ser onde vai ser a concentração. Os cavalos vão ficar provavelmente debaixo dessas árvores aqui, tem espaço para o pessoal ali, eu vou entrar indo para lá agora. Aí lembrando, aqui vai ser só a concentração, beleza? Aí depois vão sair em caminhada e o show vai ser lá no parque da vaquejada ali. Eu vou passar lá agora e vou mostrar para vocês também, onde vai ser a festa, beleza? Aqui vai ter algumas bandas, tem um palcozinho ali também, vai ser algumas bandas aqui. E as outras bandas vão ser lá no parque. Deixa eu dar outra aqui, aqui vai ser a estrutura aqui. Os meninos já estão ali colocando as bebidas para gelar ali já. Como vocês sabem, é churrasco de quatro boi. Aqui eu já mando molhar aqui para ficar melhor, para não ter muita poeira. Tem ali o caminhão ali de estar molhando. Nem vai ter lama e nem vai ter poeira. Essa é uma estrutura boa. Aqui vai ser as barracas para não ser distribuídas as bebidas. Beleza? As bebidas são... É, viu, quentinho, e isso. Beleza? Aqui eu tenho a estrutura grande aqui. Tem mais aqui do lado. E aqui vai ser... Vai ser onde o pessoal vai ficar aqui, ó. A estrutura grande aqui, ó. Para não ficar no sol. O sol está meio quente. É isso aí, galera. A carrogada vai ser topada. Agora eu vou descer lá embaixo para mostrar onde vai ser o... Onde vai ser as festas. Onde vai ser as bandas vão começar. Aqui vai tocar algumas bandas. Enquanto a carrogada estiver pela aqui. E o Ixô mesmo vão ser lá no Parque de Vaquejada. É isso aí, galera. Deixa eu ir lá. Olha aí, pessoal. E aqui vai ser onde... Vai ser o Ixô. Vai ser aqui, ó. Perno da cidade. A cidade ficar ali é bem perdida em qual lugar. Dá uns... Uns 500 metros lá para cá. Um quilômetro, mais ou menos. Esse aqui é o Pertapis aqui, ó. Parque de Vaquejada. E aqui vai ser a entrada aqui, pessoal. Você vai poder entrar se tiver com a camisa, né? Esse aqui é a entrada. Tudo murado aqui. Tá... Como é que se diz? O menino ainda tão organizando ainda. Tô montando um palco ainda. Deixa eu entrar aqui. Aqui, ó. A galera montando ainda. Banheiro químico ali. Tudo aqui, ó. Aqui ainda tá a montagem do palco ainda. Montagem das barracas. Será que vai ficar pronto lá? Provavelmente lá para de noite ainda. Mas amanhã vai tá tudo certo, ó. Rapaziada tá tudo montando aqui. É isso aí, ó. Vai ser aqui, ó. Aqui vão ser as manas ainda. Não tem como mostrar o palco que eles tão montando ainda. É isso aí. Quem quiser participar. Não tem bastante camisa para vender ainda. Só ir lá. 2kg de alimento. 30 reais. É casadinha. 4kg de alimento. E 50 reais. É isso aí, ó. Se Deus quiser amanhã, nós estamos lá.